A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que funciona isso? Hoje na Bahia Tinha uma piscina olímpica A única que tinha Que hoje foi construída A área na Fonte Nova Essa piscina foi demolida E ficamos no estado Sem ter uma piscina olímpica A de Feira de Santana É uma semiolímpica É a única hoje No interior da Bahia Que permite o polo aquático Que na realidade A piscina tem que ser funda No mínimo 2 metros de profundidade E a nossa é semiolímpica O estado construiu uma piscina agora Que ela não foi inaugurada ainda Ela vai permitir Em metragens oficiais A nível mundial Então ela vai permitir A prática oficial da natação Inclusive do polo aquático Isso vai ser muito bom Para crescer mais o esporte Trazer novos atletas Adolescentes Então com a escolinha A gente vai poder trazer novos atletas Porque a gente vai chegar a uma idade Que infelizmente a gente não vai poder mais praticar Em questão da idade Então se não tiver uma escolinha Para formar essa turma nova aí E buscar esses novos atletas A gente não vai conseguir manter o esporte Funcionando Beleza A prefeitura ajudou Com a passagem de vocês Com o transporte de vocês Para Sergipe Dessa vez agora Mas como é contar com o patrocínio Por parte dos grupos privados Vocês têm conseguido Bastante patrocínio? A dificuldade é grande hoje Para se conseguir patrocínio E principalmente em relação A esporte amador No campeonato que ocorreu Em Morro de São Paulo Na praia Com o brasileiro A prefeitura também concedeu O transporte O translado de ida e retorno Dos atletas E agora esse de Aracaju A prefeitura de Ferreira de Santana Também conseguiu esse translado Já foi um custo a menos Isso foi muito bom Até para os atletas Interagir melhor E todo mundo num veículo só Então isso aí É muito importante Esse patrocínio Porque ajuda A manter o esporte E nós vamos representar A cidade de Ferreira de Santana Então nada mais justo Do que o órgão público Favorecer nesses incentivos Aos atletas E também O pessoal Das empresas privadas Também Podem dar uma força Os rapazes estão precisando Dessa força aí E é importante Que a gente possa Você pode Inclusive Estar mostrando a sua marca Junto a eles E eu tenho certeza Que haverá um retorno Bem bacana Meu querido galo Meu amigo Cristiano Deixa eu falar com você O seguinte Quero que você mande Um abraço especial Para todos As pessoas que praticam O polo aquático E quem está querendo começar Faz o que? Entra em contato De que forma com vocês? Achei falar Você estava falando galo Pesão Mas é extenso Nós temos o gago Fumaça Faísca Temos lá também Rapadura E a Xerox Coca E aí vai Sobrou até para o cinegrafista Estou sabendo também Que o cinegrafista Já fez parte ali Nosso amigo Rosalvo também Que tinha o apelido De Curupira Pois é Quem entra no polo aquático Fica até mais fácil Para a comunicação Imagina Silvio Nogueira É melhor chamar de pesão Do que Silvio Nogueira Com certeza Mas vamos lá A gente quer realmente agradecer Agradecer ao prefeito José Ronaldo de Carvalho Que tem nos ajudado Sempre que possível No translado Com o ônibus Com o transporte E também fazer aqui O pedido Aos empresários De Feira de Santana Até para que A gente possa Como o Silvio falou Bem E poder passar Esse esporte Para frente Porque vai chegar Uma hora Já 43 Silvio deve ter já Uns 55 Já mais ou menos Mas 43 Também Estamos da mesma idade 43 anos Vai chegar uma hora Que a gente não vai ter Mais condição De fazer esse esporte Competitivo Acho que nunca vamos Deixar de fazer Né Silvio Enquanto tivermos forças Vamos estar ali na piscina Mas competitivo Então é importante Que a juventude Esteja chegando agora E para isso a gente precisa De incentivo A gente precisa De patrocínio A gente precisa Aqui em Feira de Santana Também De uma piscina De uma piscina A gente vai para Aracaju Lá tem duas piscinas olímpicas A gente chega na Bahia Agora que vai inaugurar Uma piscina olímpica Que Feira de Santana Também Venha ter uma piscina olímpica Para a gente poder Difundir melhor Não só o polo aquático Como a natação Os esportes aquáticos É bom também lembrar Que a gente está formando A associação A associação Nós estamos fortalecendo A associação Que se chama ANI É a associação De natação do interior Que na verdade Ela abrange Para os esportes aquáticos Como também Agora o polo aquático Estamos fortalecendo Essa associação Para que venhamos Realmente Fazer do esporte aquático Aqui do interior De Feira de Santana Um esporte forte Como sempre foi Temos muitos campeões Aqui em Feira de Santana Então não vamos deixar Esse esporte morrer Então é importante Esse incentivo É importante Que tem esse patrocínio Abraço Cristiano Abraço Silvio Muito obrigado Eu quero em nome Aqui da TV Geral Aliás Em nome do Grupo Folha do Estado Parabenizar vocês aí Por essa vitória bacana Levanta aí Mostra aí para o pessoal Troféu, medalha Foram lá Buscaram Fizeram o seu papel E a gente fazendo O nosso aqui Que divulgar Os nossos campeões Tá certo? Um abraço Muito especial Para vocês E lembrando Que vocês falaram Muito de idade Estão dizendo por aí Que os 40 São os novos 20 Abraço As notícias em qualquer hora Em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado Online Repaginado Dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado Renovado Você mais informado E com muito mais informação